Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, que o Brasil registrou mais 500 mortes por Covid em 24 horas. Para agilizar a vacinação, o governo abriu mão da licitação para comprar a Covaxin da Índia e a Sputnik da Rússia. E na Rússia, o opositor Alexei Navalny foi condenado e pode ir para um campo de trabalho forçado. O governo da Bahia estendeu o horário do toque de recolher no Estado. Agora as pessoas devem ficar em casa das 8 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte e não mais a partir das 10 da noite, como determinava o decreto anterior. As exceções, é claro, são para os trabalhadores dos serviços essenciais. Os bares e restaurantes devem fechar até as 6 da tarde e os serviços de entrega podem funcionar até as 11 da noite. As medidas foram tomadas porque 80% dos leitos de UTI do Estado estão ocupados. São mais de 800 pacientes em estado grave na Bahia. Em Israel, as praias foram fechadas por causa de um vazamento de toneladas de petróleo. Toneladas de petróleo atingiram 160 quilômetros da costa de Israel. Os ministérios de interior, proteção ambiental e saúde pediram que a população evite praias para banho, esporte e lazer até segunda ordem. Uma grande operação de limpeza foi lançada envolvendo milhares de voluntários e soldados enviados pelo exército. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o governo vai destinar fundos à limpeza avaliada em milhões de dólares. Falei com o ministro da Energia Egípcia, que nos visitou, e sugerimos que todos os navios nessa região sejam movidos a gás natural ao invés de combustível que polui, como aqui. Acho que haverá uma união de alguns países. Podemos trazer uma enorme mudança dentro de alguns anos para proteger o mar, para que permaneça limpo com praias limpas. Israel também pretende processar os responsáveis tão logo forem identificados. A partir de hoje, no estado de São Paulo, estão valendo as mudanças no plano de enfrentamento à covid anunciadas na sexta. A região de Sorocaba avançou da fase laranja para a fase amarela, que permite a ampliação do horário de funcionamento do comércio. As regiões de Barretos e Presidente Prudente voltaram à fase vermelha, é a mais restritiva da quarentena, em que é permitido apenas o funcionamento dos serviços essenciais. A última mudança foi no horário de venda e consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes e lojas de conveniência em cidades na fase amarela. Passou das oito da noite para as dez da noite, ficou mais restritivo. Segue até a meia-noite, de terça para a quarta, o lockdown na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. A cidade de 240 mil habitantes adotou a medida mais restritiva da pandemia, porque todos os leitos de enfermaria e UTI estão ocupados. Só nesse mês já são 2.600 casos e 51 mortes na cidade. Além da proibição de circulação de pessoas e veículos, os postos de combustível só podem atender para abastecimento de carros de serviços públicos e os mercados só podem atender para serviço de entrega. O Conselho da Petrobras vai avaliar nos próximos dias a indicação do general da reserva Joaquim Luna e Silva para a presidência da empresa. O conselho tem uma reunião marcada para amanhã, mas a pauta não foi divulgada. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou o atual diretor da Itaipu Binacional para o lugar de Castelo Branco, Roberto Castelo Branco, depois dos aumentos sucessíveis no preço dos combustíveis. O Conselho da Petrobras é formado por 11 membros com mandatos de até dois anos. São sete indicados pelo governo, três por acionistas e um indicado pelos funcionários da empresa. Hoje tem previsão de chuva passageira para grande parte do país. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul começa a se desconfigurar sobre a região sudeste, por isso já não há mais condições para pancadas de chuva frequentes na região. O sol deve aparecer forte, só deve chover de forma isolada no fim do dia, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nas áreas paulistas próximas a Minas. O tempo continua firme na capital de São Paulo e no interior do estado, assim como no centro-sul de Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná e no leste de Santa Catarina. Por causa da circulação de ventos associada à aproximação de uma nova frente fria, pode chover entre a tarde e a noite no estado do Rio Grande do Sul e no oeste do sul catarinense. Pancadas isoladas entre a tarde e a noite também serão observadas em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e em grande parte das regiões norte e nordeste. O tempo permanece bastante instável e com várias pancadas de chuva no estado do Pará, no norte do Tocantins e também sobre a capital Manaus. Dia de sol e tempo firme em grande parte do interior da Bahia e também sobre a capital Aracaju. A mínima prevista em Salvador é de 24 graus e faz 18 graus pela manhã em Brasília. Máxima de 35 graus em Cuiabá, 32 graus em Campo Grande e 34 graus em Porto Alegre. A partir de amanhã, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai analisar o caso da deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser mandante do assassinato do marido. O Conselho estava suspenso desde o início da pandemia. No mesmo dia, o órgão deve abrir o processo contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a maioria dos deputados votou por manter Silveira na prisão. Foram 364 votos contra 130. Ele foi detido porque gravou um vídeo com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e também defendendo o AI-5, ato que aumentou a repressão durante a ditadura militar no Brasil. Depois da sessão de sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a decisão do plenário de manter a prisão do deputado Daniel Silveira vai mudar o comportamento dos parlamentares. Segundo ele, a decisão permitirá que o ambiente seja mais respeitoso e sem radicalismos. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. As pessoas disseram ter dificuldades de fazer um planejamento financeiro para organizar as contas. Tem gente que sonha ouvir falar em guardar dinheiro. É difícil guardar dinheiro. Mas espera aí, vem rápido. Não, não, estou com pressa, estou com pressa, obrigado. E não é à toa, porque muitos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro. O cenário de incertezas gerado pela pandemia da Covid-19 desestabilizou a vida financeira de muita gente. Não consigo, não consigo de verdade. Estou trabalhando até nisso, mas não adianta. É uma dificuldade para mim. O que você acha que acontece? Paga todas as contas e quando vê não sobra nada? Exatamente. Aí quando sobra um pouquinho, acho que eu compro alguma coisa para mim e acaba sobrando nada. Guardar dinheiro não dá de jeito nenhum? Não, não dá. Não sobra? Não, não tem nem como. Falta, o negócio vai faltar. De jeito nenhum. Nunca, nunca, nunca. Não consigo nada. Nada, nada, nada. É muito difícil a realidade do brasileiro. Por que você acha que a gente nunca consegue guardar dinheiro? Tem que pagar as contas, aí quando vê não sobrou. Exatamente. O valor das coisas está muito alto, o salário que é baixo, a gente não consegue fazer nada. Você tenta planejar as contas, planejar o orçamento de alguma forma para fazer sobrar? A gente tenta de alguma forma, mas é muito difícil. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Você consegue guardar dinheiro? Não. Não? Porque o que você acha que acontece? Porque as coisas estão muito caras. A comida, tudo, tudo, aumentou tudo. Tudo, tudo. Quem ganha o salário mínimo dá para guardar dinheiro? Na onde? Quem tem filho, quem tem um monte de coisa. Não tem como. De maneira nenhuma. E não é porque... Eu acho que além de estar difícil mesmo, eu toda vida fui assim. Sempre sou um gastador, nunca consegui guardar nada, não. Nunca teve disciplina para guardar, para poupar? Nunca tive, nunca tive. Minha mãe, meus filhos mesmo, reclamam demais disso, mas é que não tem jeito. Não tem como. Não aprendi. Quando era novo, não é agora que eu vou aprender. O que o senhor acha que faz de errado para não conseguir guardar? Ah, vou comprando o que eu gosto, o que eu vejo. Me interessou, eu compro. E aí, de repente, vejo que está faltando dinheiro. Acabou. Uma pesquisa realizada no começo do ano e que ouviu 1.500 pessoas mostrou que 56% dos consumidores, ou seja, mais da metade, não consegue guardar dinheiro. E tem mais. 50% tem dificuldade em fazer um planejamento financeiro para organizar todas as contas. A gente fez a pesquisa em janeiro desse ano, em janeiro de 2021, e percebeu isso. Mais da metade dos brasileiros, ali de 1.500 pessoas ouvidas, sente muita dificuldade para guardar dinheiro. E também para fazer o planejamento financeiro, para conseguir manter as contas em dia. Quase um ano aí de pandemia, e com tantas incertezas, com tantos gastos extras e tudo mais, isso tem sido um problema mesmo para as pessoas. Fazer uma reserva financeira é realmente um desafio muito grande, até porque a gente precisa considerar que falta muito acesso à educação financeira para a grande maioria da população. E esse conhecimento, esses hábitos, eles podem ajudar muito no momento de imprevisibilidade. Ninguém prevê perder o emprego, ter um gasto extra com medicamento, alguma coisa assim. Agora, se a gente consegue criar a rotina de guardar um pouquinho todo mês, no final esse valor faz toda a diferença se a gente chega numa situação inesperada. E para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. Analisar o orçamento e saber para onde o dinheiro está indo. Esse é um bom começo para ter dinheiro sobrando e não mais faltando no final do mês. Você fazer uma organização financeira, organização do seu orçamento doméstico, enxergar mesmo a sua situação é, assim, imprescindível para você ter o bem-estar financeiro, né? Você precisa entender quais são os seus custos fixos com moradia, quais são os custos flexíveis em uma compra de mercado, um delivery, alguma coisa assim. E quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo. Que quando você enxerga isso, você consegue tomar decisões ali para fazer um samba com o seu dinheiro para ele funcionar, para ele durar até o final do mês. A Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou um guia de educação financeira para aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo é orientar esse público sobre como evitar golpes, utilizar o dinheiro de forma consciente e evitar o endividamento. A cartilha está na página da Previdência no site do Governo Federal. Depois do intervalo, a gente traz os números de casos e mortes pela Covid no país e você vai ver ainda que em Mianmar, mais duas pessoas morreram por causa da repressão aos protestos pela democracia. A gente volta já. O Brasil registrou mais de 29 mil novos diagnósticos de coronavírus em um único dia e o número de vítimas desde o início da pandemia passa de 246 mil. Dessa vez, o estado do Maranhão não atualizou os dados. Em 24 horas, foram registradas mais 527 mortes pela Covid-19. E o Brasil soma até agora 246 mil 504 óbitos desde o começo da pandemia. Também foram confirmados em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde, 29 mil e 26 novos diagnósticos. E no total, já são mais de 10.168.000 brasileiros contaminados. A média móvel de mortes nos últimos sete dias continua acima de mil óbitos por dia. Desta vez, está em 1.037. Já a média móvel de novos casos teve um pequeno aumento e ficou em 47.666 novas confirmações diárias. E no mapa, podemos ver melhor como a pandemia evolui em cada região. 11 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes. Acre, Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Outras dez unidades da federação apresentam estabilidade. Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí e São Paulo. E cinco estados estão em queda. Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. No Maranhão, os dados não foram atualizados. Para agilizar o processo de compra, o Ministério da Saúde dispensou o uso de licitação para as vacinas Covaxin da Índia e Sputnik da Rússia. Mas a compra depende ainda da aprovação da Anvisa para o uso emergencial. O objetivo do governo é obter 10 milhões de doses da vacina russa e 20 milhões da vacina indiana, com entregas a partir de março. No Distrito Federal, um novo lote de vacinas contra o coronavírus deve chegar amanhã. Agora pela manhã, o Ministério da Saúde deve se reunir com a Secretaria da Saúde para definir a quantidade de doses que serão enviadas. A expectativa é de que sejam vacinados os idosos com 78 anos. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais já foram vacinados no país mais de 5 milhões e 850 mil brasileiros, o que equivale a 2,77% da população. Mais de 1,171 milhão pessoas já receberam a segunda dose da vacina. No fim de semana, a Justiça da Rússia condenou duas vezes Alexei Navalny e o ativista corre o risco de cumprir pena em um campo de trabalho forçado por um dos casos. O opositor russo Alexei Navalny foi condenado duas vezes. O ativista anticorrupção de 44 anos recebeu a primeira sentença de longo prazo como culpado em quase uma década de processos judiciais e pode ser transferido para um campo de trabalho forçado. Detido no mês passado, quando voltou à Rússia após um tratamento contra um suposto envenenamento, foi condenado a dois anos e oito meses de prisão. Mas nesse sábado, um juiz de Moscou reduziu a pena, levando em consideração o tempo que passou em prisão domiciliar. Serão cerca de dois anos e meio de detenção. A justiça transformou uma condenação por fraude, que remonta a 2014, que poderia ser cumprida em liberdade, em uma sentença de prisão. Em outra audiência, Navalny foi condenado a pagar uma multa de cerca de 11.500 dólares por ter disseminado informações falsas e insultantes sobre um veterano de guerra que havia defendido um referendo que fortaleceu os poderes do presidente Vladimir Putin. Os Estados Unidos estão de volta ao Acordo de Paris sobre o clima. O governo do presidente Joe Biden prometeu tornar a batalha ambiental uma prioridade máxima do governo. Em um discurso virtual na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expôs sua visão sobre o retorno dos Estados Unidos ao papel preponderante no panorama internacional. O democrata destacou o compromisso com alianças históricas e indicou que a comunidade internacional deve trabalhar em conjunto. A América está de volta. A Aliança Transatlântica está de volta. Não estamos olhando para trás. Estamos ansiosos pelo que vem pela frente juntos. A Aliança Transatlântica tem base forte, a base sólida sobre a qual nossa segurança coletiva e prosperidade compartilhada são construídas. O presidente falou também sobre o que enxerga como ameaças vindas de países como a Rússia e a China. O Kremlin ataca nossas democracias e transforma em arma a corrupção para tentar minar nosso sistema de governança. Os líderes russos querem que as pessoas pensem que nosso sistema é mais ou tão corrupto quanto o deles. Mas o mundo sabe que isso não é verdade. Ao falar sobre a relação e a concorrência com a China, Biden pediu aos aliados europeus para confrontar os desafios econômicos e políticos que o país representa. Temos que garantir que os benefícios do crescimento sejam compartilhados de forma ampla e equitativa, não apenas por poucos. Podemos enfrentar os abusos econômicos e a coerção do governo chinês, que enfraquecem os fundamentos do sistema econômico internacional. Todos devem jogar sobre as mesmas regras. Em outro trecho da mensagem, o democrata afirmou que a luta entre a democracia e a autocracia está em um ponto de inflexão. Biden citou a quarta revolução industrial e a pandemia como situações que levaram algumas pessoas a apontar sistemas autocráticos como a melhor saída. Para o presidente americano, a democracia é essencial para enfrentar esses desafios e ela deve ser defendida, fortalecida e renovada. O Japão confirmou uma nova variante do coronavírus mais contagiosa que a convencional. Ela foi encontrada em 91 infectados na região leste do país e em dois casos em aeroportos. O Instituto de Doenças Infecciosas do país afirma que a nova variante veio de fora do Japão e é diferente dos outros tipos, como a britânica, a sul-africana e a brasileira. Por causa da pandemia, a montadora Renault registrou um prejuízo de 8 bilhões de euros, o equivalente a 50 bilhões de reais. A queda histórica é explicada sobretudo pelo desempenho da sócia japonesa Nissan, da qual a Renault tem 43%. A Renault também registrou uma queda de 21,3% nas vendas em ritmo anual, com menos de 3 milhões de veículos vendidos. Em um mercado automobilístico em colapso. No primeiro semestre, o grupo registrou perda de 7,3 bilhões de euros. Mas limitou os danos no segundo semestre, com prejuízos de 660 milhões. Cidadãos de Mianmar homenagearam ontem a primeira vítima da repressão militar, uma jovem de 20 anos, que se tornou um ícone da resistência ao golpe de Estado. A jovem foi baleada no último dia 9. No sábado, outras duas pessoas morreram durante manifestações a favor da democracia. Baleada no dia 9 de fevereiro, Maya Twightwight Kang, de 20 anos, se tornou ícone da resistência ao golpe de Estado de Mianmar. A primeira vítima fatal da repressão foi homenageada por milhares de pessoas em seu enterro no domingo, marcado por gritos como, abaixo a ditadura e lutaremos até a vitória. Comprometemos solenemente a lutar até a vitória da primavera birmanesa contra a ditadura militar. Outro protesto reuniu milhares de pessoas em frente à Embaixada Americana em apelo à comunidade internacional para uma intervenção no país. Em Mandalay, um dia após outros manifestantes terem sido mortos, dezenas de pessoas voltaram às ruas. Vou seguir no movimento de desobediência civil sem violência. Continuaremos protestando. Devemos seguir com a revolução do povo. Prometo a todos os alunos calouros, lutar até ganharmos. Nossa revolução da primavera deve ganhar. No sábado, numa publicação no Twitter, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que é inaceitável o uso de força letal, intimidação e assédio contra manifestantes pacíficos em Mianmar. Agora falando de futebol, ontem pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 num confronto direto pelo título brasileiro. Com a vitória, o rubro negro ultrapassou o Internacional, agora é líder da competição com 71 pontos. E a definição do campeão ficou para a última rodada. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo e precisa vencer o jogo para se tornar campeão. O Internacional enfrenta o Corinthians em Porto Alegre e os gaúchos precisam vencer a partida e torcer para o Flamengo pelo menos empatar com o São Paulo. Só assim o Colorado será campeão. Na Neoquímica Arena, ontem o Corinthians e o Vasco empataram em 0 a 0, um empate que deixou a equipe do Corinthians sem chances de classificação para Libertadores. E o Vasco está praticamente rebaixado pela quarta vez na história, já que mesmo vencendo o próximo jogo contra o Goiás, a equipe carioca precisa tirar uma diferença em saldo de gols de 12 gols em relação ao Fortaleza. Na Vila Belmiro, o Santos e o Fluminense empataram em 1 a 1. Com esse resultado, o Santos garantiu vaga na Libertadores. Em Pernambuco, o Atlético venceu o Esporte por 3 a 2, o Atlético Mineiro. E em Porto Alegre, o Grêmio confirmou a vaga na Libertadores da América ao vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0. Em Goiânia, Goiás e Red Bull Bragantino empataram em 0 a 0, um empate que decretou também a queda do Goiás para a segunda divisão. E o Santos anunciou, depois desse empate contra o Fluminense, por 1 a 1 na Vila Belmiro, a saída do técnico Cuca. O argentino Ariel Roland, acertado com o clube, vai ser o substituto, só que ele ainda não foi anunciado oficialmente. Cuca chegou ao Santos em agosto do ano passado e deixa o clube, depois de 44 jogos, com 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. E aí, juntando as três passagens dele pelo Santos, são 31 vitórias, 27 empates e 27 derrotas. Essa edição fica por aqui. Já já a Daniela Parisi atualiza as principais informações às 10 da manhã, no horário de Brasília. E eu lembro que no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana. E aí